Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Mais um programa Física e Magia, comigo sacerdote João e com o professor de Física Rogério. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que tem gerado polêmica, que é coach quântico. Então, vem comigo. Olá meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Mais um programa de Física e Magia, aqui com o professor Rogério. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Clica no sininho para ativar as notificações, tá bom? Porque sempre que sair um conteúdo novo, você vai ser avisado. E agora a Rádio Reforma Interna, além do clube de membros, tem o Pix, que você pode estar fazendo uma doação, caso não desequilibre vocês. É uma forma de estar ajudando a manter esse trabalho, tá bom, meus irmãos? Rogério, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, meu irmão. Hoje nós vamos falar de quê, Rogério? Hoje nós vamos falar de coach quântico. Hoje o assunto vai ser... Não me faz re... Não me faz re... Tá certo. Eu vou começar de uma forma bem tranquila. Rogério, o que você entende por quântico? Define para mim o que é quântico ou quântica. Então, vamos voltar à raiz da palavra, que seria quântum, ou até quânta em grego. Quântum seria em latim e quânta em grego, que nada mais é que traduzindo quantidades, tá? Agora, na física, a gente entende que seja a quantidade de determinada matéria ou determinada partícula ou o que se esteja estudando na forma ou de energia ou de onda em que você pode, como eu vou dizer, enumerar ou contar, tá? Só que, claro, que esse contar e enumerar não é uma coisa exatamente simples. Vamos explicar um pouco mais. Por que que todo mundo, quando fala física quântica, a grande maioria das pessoas arrepia todos os pelos do corpo? Porque, bem, na verdade, a física quântica é a coisa mais contraintuitiva que existe nesse mundo. Por quê? Porque ela trabalha meio que ao contrário do que seria a intuição das pessoas. Vamos dar um exemplo. O que, para nós, pobres mortais, se a gente fala, ah, a energia elétrica que acende a lâmpada aqui da minha casa. Para um físico quântico, você entende isso como um conjunto de ondas e partículas que se movimentam de uma determinada maneira, com um grupo de regras muito pouco inteligíveis para a pessoa comum, ou nada inteligíveis para a pessoa comum. Mesmo para os físicos, determinadas partes da física quântica, ela é bastante indigesta, ou seja, é difícil de você entender. Algumas coisas levam-se anos para se compreender completamente. Então, realmente, é uma área de extrema complexidade. Vamos dizer assim, todos os exemplos, os experimentos e tudo mais, vão contra o que a gente está acostumado a ver no mundo que nos rodeia. Então, torna-se uma coisa difícil de entender. Às vezes, quase impossível de se entender. Então, é por isso que se criou uma certa mística ao redor da física quântica. E vamos entender um pouco mais. A física quântica é um título geral, porque ela se subdivide em diversos campos. Por exemplo, nós temos a teoria quântica de campos, nós temos a eletrodinâmica quântica, nós temos a cromatrodinâmica quântica, nós temos a mecânica quântica mesmo, que é a parte que dá a base quase que de tudo. E a ótica quântica tem diversas sub-áreas na física quântica que se esparramam por um conhecimento que é bastante vasto hoje em dia, e que, claro, a cada degrau que você desce nas especializações da física quântica, eu diria assim, a própria teoria de cordas, que é uma teoria muito, mas muito complexa, ela é, vamos dizer assim, baseada toda, ela tem a sua origem na física quântica, e ela é extremamente complexa de ser entendida. Então, talvez, em cima dessa mística, da dificuldade do entendimento, se criou um certo tabu, você fala, ah, eu sou físico e estudo mecânica quântica. Meu, o nego já olha para a tua cara falando, meu, bota uma camisa de força nesse infeliz e dá um sossega-leão para ele, porque o cara é completamente louco, ele baba. Então, isso é tratado dessa forma no meio de profissionais que estudam física e trabalham com física. Mas você entende, Rogério, que hoje em dia o termo quântico parece que ele é sempre adicionado a alguma questão, seja espiritualista, terapêutica, porque parece que dá uma imponência e vende. Então, só para eu, me ajuda, para eu entender uma coisa, eu estudo física, mas é aquele processo teórico que você sabe. Agora, para que eu pudesse me intitular que eu trabalho com quântica, que eu pesquiso, que eu estudo, eu teria que, no mínimo, ter um físico formado, correto? Olha, João, ser um físico para se estudar quântica não é o suficiente. Você teria que ter, no mínimo, uma especialização. No mínimo. Peraí, peraí. Então, se eu concluísse uma universidade física, eu não poderia dizer que eu trabalho com física quântica. Não. Por favor, continua, Rogério. Obrigado. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa se graduou em física. Então, ele é um físico. Eu vou fazer uma comparação com a medicina, que é uma coisa que todo mundo tem muito mais trato, conhece muito mais, então acho que vai ficar mais fácil de entender. Você se formou médico, você é um clínico geral. É o cara que sabe um pouco de tudo, mas é pouco. Então, a mesma coisa acontece com o físico. Ele sabe o básico, o basiquinho, o basiquinho de tudo. Só que, a bem da verdade, ele não sabe fazer coisa nenhuma. Muito bem. Aí, como um médico, por exemplo, vai fazer a sua residência médica, não sei o quê, faz a sua primeira especialização, então ele fala, bom, por exemplo, o médico fala, eu vou ser oftalmologista, eu gosto de oftalmologia, vou ser oftalmologista. Muito bem. Então, ele vai fazer a primeira especialização dele, vai aprofundar o conhecimento dele na parte de oftalmologia, vai estudar melhor a anatomia do olho, e tudo mais, aquela história toda. Muito bem. Vamos fazer o paralelo para o físico. O cara fala, bom, eu gostaria de partir para a física teórica, porque nós temos dois ramos, a física aplicada e a física teórica. Qual é a diferença? A física aplicada, o físico aplicado, ele se dedica à construção de experimentos e à coleta de dados desses experimentos para análise posterior. E aí o físico aplicado, ele confronta os dados teóricos com os resultados dos experimentos e valida ou não a teoria. Muito bem. Por outro lado, nós temos o físico teórico, que ele gera, ele cria as teorias, ele desenvolve as teorias, faz os cálculos iniciais, o que a gente chama de previsões iniciais daquela teoria, gera um grupo de dados que vai ser entregue para o pessoal da física aplicada, que vai ser testado e se tudo der certo, essa teoria, nessa hipótese, perdão, vira uma teoria. Tá? Muito bem. Então, num segundo momento, tanto o médico terminou a residência dele em oftalmologia, ok, ele já sabe bem melhor o que é um olho, mas ele ainda não é um oftalmologista. Por quê? Porque ele vai ter que seguir um, eu não sei se são três ramos, se eu estiver enganado, os oftalmologistas que me perdoem, tá? Mas, pelo que eu lembro, na oftalmologia, tem a oftalmologia cirúrgica, né, que são os cirurgiões oculares, né, que fazem as cirurgias nos olhos, fazem toda essa parte, né, tem o cirurgião, ou seja, o oftalmologista clínico, que é aquele que cuida, assim, a pessoa chega, por exemplo, com uma inflamação no olho, ou então, uma pedrinha no olho, machucou o olho, que trata, dá o trato do dia a dia, o trato clínico, para o olho da pessoa. E tem um oftalmologista chamado optométrico, que é o nosso amigo que nos prescreve a receita do óculos, né? Então, veja, na mesma oftalmologia, nós já descemos no terceiro degrau, nós já temos três linhas bem distintas, e a mesma coisa acontece na física. Então, o cara fala, ah, bom, eu vou para física teórica, maravilha. O que ele vai fazer? Ele vai aperfeiçoar toda a área de física matemática dele, ele vai ter um acréscimo violento de disciplinas em área de física matemática, vai ter um acréscimo violento na área de estudos de desenvolvimento de teorias, né, de como você cria hipóteses teóricas, a metodologia, toda essa parte metodológica da ciência, e daí, por fim, passado por tudo isso, ele vai ingressar num mestrado, e aí sim, ele vai definir, ah, eu quero ir para, por exemplo, mecânica quântica, ou teoria de campos quântica, ou eletrodinâmica quântica, e assim por diante, tá? Então, eu diria que o físico só vai realmente ser um especialista, poder falar, ah, eu sou físico quântico na área de mecânica quântica, quando ele tiver o doutorado dele na mão. Antes disso, não. Entendi, entendi. e a partir do momento que eu tenho um doutorado de física quântica, eu trabalharia como um coach? Então, aí a gente entra na segunda parte dessa conversa, né? O que que é essa história de coach, ou coaching, né? Isso foi uma moda lançada inicialmente nos anos 90, que depois renasceu, acho que uns, sei lá, uns 10 anos atrás, um pouco menos, talvez, que é o seguinte, é você, eu particularmente eu discordo até do uso da palavra, porque é uma palavra errada, equivocada, principalmente para nós, para americanos, para os estadunidenses, essa palavra até que tem que se divertir, ela é, ela funciona, mas para nós, até para eles, a rigor, essa palavra não serviria exatamente, mas como eles entendem bem, tudo bem, mas vamos explicar o que seria isso, vamos dar um paralelo. Antes de você falar, deixa eu te cortar um instante, exemplo, vamos pressupor que eu preciso de um coaching financeiro, não seria mais, ao invés de eu utilizar essa terminologia, ah, eu preciso da ajuda de um contador? Então, na verdade, não é essa a ideia do coaching, aí é que está o X da questão. Para que ele me ensine como eu posso estar vindo a desenvolver bem a minha vida financeira, seria um coaching financeiro, não é aos meus olhos, é um contador. Bom, é, por favor, conclui o seu pensamento. A termo da palavra, a termo da ideia, talvez até você esteja correto, mas deixa eu só terminar de expor, até vou usar a minha experiência profissional com essa história de coaching, para dar um exemplo bem sólido para você. Mas vamos, antes, dar uma definida nessa palavra, vamos traduzir o coaching, tá? O coach nada mais é do que o treinador, tá? O que seria o treinador? Vamos pegar um exemplo no futebol, que todo mundo conhece. O qual é o coach do futebol? É o técnico. Por que que é o técnico? Bom, ele determina, ele gerencia o aspecto esportivo e atlético da equipe de futebol. Então, ele, por exemplo, ele tem associado a ele um médico esportivo, ele tem associado a ele um fisioterapeuta esportivo, ele tem um preparador físico, ele tem um nutricionista, ele tem médicos para fazer os exames de controle fisiológico das pessoas, e por aí vai. Ele tem uma equipe enorme que o assessora, né? Então, com isso, ele tem dados específicos de cada jogador do comportamento fisiológico, biológico e, como é que eu vou dizer, de desempenho, de performance de cada um dos jogadores de futebol, né? E com isso, ele fala, bom, eu vou pegar esse cara aqui, vou pôr nessa posição, fazer assim, então ele esquematiza o jogo e vai lá para a equipe de futebol, para o time, explica qual é a grande ideia dele, sei lá, para o jogo X que eles vão ter no final de semana, eles treinam toda essa essa tática, né? Essa estratégia de jogo, né? E aí, com isso posto, né? Ele cumpriu a função dele de treinador. Por quê? Porque ele está voltado ao desenvolvimento atlético do ser humano, tá bom? Muito bem. Agora, vamos falar profissionalmente, tá? A palavra coach não seria muito aplicável, seria, a palavra correta seria mentor. Por que mentor? Pelo seguinte fato, seria, é um profissional mais velho, mais experiente, mais conhecedor daquela função, que vai, inicialmente, treinar a pessoa, né? Passar o conhecimento básico para essa pessoa, começar a exercer aquela função, né? e durante o exercício dessa função, ele vai ser consultado, por exemplo, a pessoa, poxa, aconteceu tal coisa, eu não sei como resolver essa coisa aqui e tal, o cara vai falar, opa, é um fato isolado, que às vezes acontece, mas que como a gente não acontece muito pouco, eu não me lembrei de passar para você, faça isto, 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 que você resolve essa situação. então, essa pessoa serve como um guia para você, uma pessoa de referência, uma pessoa que você vai lá fazer perguntas, você vai lá compartilhar da experiência dela, você vai lá, como eu vou dizer, se alimentar de conhecimento e experiências de um profissional mais experiente, mais conhecedor do que você, para que você se desenvolva melhor profissionalmente. Vamos dar um outro exemplo. O professor na escola, ele nada mais, ele nada mais faz do que treinar você a descobrir o seu conhecimento, a como encaminhar uma pesquisa, por exemplo, como você vai numa biblioteca, como é que você vai achar o livro que você precisa, qual é a sequência lógica das coisas, vai ensinar você a escrever, vai ensinar você a ler e vai exercitar esse conhecimento até um determinado ponto onde você está preparado para a vida, para usar esse conhecimento na sua vida e se desenvolver pelo resto dela, como um profissional, como um pai, como uma mãe, como um cidadão, por que não dizer assim, com os direitos e responsabilidades de todos nós. Vou dar um outro exemplo. a educação nos leva ao voto, à democracia, ao entendimento da questão política do país e assim por diante. Sem a educação básica, a pessoa muitas vezes é induzida a votar de uma maneira equivocada, tá? Porque o marketing está aí e ele sabe como influenciar pessoas. não aguento mais escutar jingle de político. Exatamente. Então, veja, a gente chega num ponto em que nota-se que a evolução do ser humano está totalmente calcada na transmissão de conhecimento. Vamos pensar, vamos voltar um pouco no tempo. Posso te cortar um minuto? Pode, por favor. Eu acho, eu acho, estou achando. Por quê? Hoje em dia, esse, digamos assim, um profissional de marketing, ele impõe e transforma algo que não existe numa verdade. Então, eu acredito que essa base de educação, ela hoje está muito comprometida a ponto de você induzir uma pessoa a acreditar em alguma coisa, mesmo que ela não tenha havido. Por exemplo, eu conto para você que você precisa beber este refrigerante, porque o concorrente deste refrigerante é a água e não outro refrigerante. Eu criei em você a necessidade de você consumir aquilo. Então, é um exemplo de como hoje nós nos deixamos levar por uma influência. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre uma questão do poder da influência. eu no meu Instagram, foi ontem, eu coloquei uma tirinha da Mafalda, lembra desse personagem? Lembro. Ela falava que pessoas que não leem podem ser induzidas a acreditarem em qualquer coisa. Então, sabe Rogério, eu acho outro achismo meu que esses nossos bate-papos falando sobre essa questão de física, abordando tanto questões históricas como desmistificando temas atuais é muito importante, meu irmão. Mais uma vez, obrigado. Olha, João, eu que agradeço. eu não estou lembrando o nome... Ah, Goethe, lembrei. Não é Goethe, é... Bom, o cara responsável pela propaganda de Hitler, a propaganda nazista que agora me escapou o nome dele, é o Geringer. Agora eu lembrei. Herman Geringer. Ele disse uma frase que se tornou um dos pilares do marketing agressivo atual, que é assim, conte uma mentira mil vezes e ela se torna verdade. Olha que coisa, de quanto tempo é isso? Ah, isso é de 1937 ou 38. Olha só. Hoje é uma publicidade em tudo, publicidade em televisão, revista, videogame. Você tem, sabe uma coisa que me assusta muito? É o Big Data. Você conversou, falou alguma coisa, eu que tenho microfone, então, eu já peguei isso aqui em casa umas três vezes. Poxa, eu acho que eu precisava de uma câmera, eu acho que eu precisava de um microfone para fazer isso. Do nada, aparecia a câmera e a pesquisa com o preço do lado num site. Se vocês ainda não repararam isso, reparem. Big Data. Mas eu vou dizer uma coisa para você, João, a minha esposa vive louca por causa disso, porque ela fala que o celular vive espionando a vida dela, porque ela não pode falar que o celular bota propaganda para ela, ela fica doida. Estou com uma vontade de comer pudim hoje, aparece uma propaganda do iFood embaixo, os melhores pudins e doces que você pode encontrar. Isso, é incrível, porque ela trabalha com essa parte de, como é que eu vou dizer, de redes sociais, de promoção de redes sociais, essas coisas. Então, ela vive naquela porcaria, veja, porcaria é uma versão muito pessoal minha, mas que no Facebook, Instagram, todas essas coisas, eu não digo que é uma perda de tempo, mas é uma coisa que você tem que usar com certa parcimônia e algumas pessoas exageram. Quando você é um usuário que está utilizando para o seu prazer e para o seu entretenimento ou para a sua busca de cultura, tranquilo. Agora, pessoas que trabalham profissionalmente com isso, estão lá, o dia inteiro, o dia todo. Sim. Então, agora, veja o seguinte, vamos voltar à nossa linha de razão. Vamos, senão a gente descama a conversa. Exato. Então, o que acontece? Por que eu digo que essa palavra coaching não faz sentido? Porque, primeiro, você não treina o conhecimento humano, você adquire conhecimento. Segundo, a pessoa busca pelo conhecimento, ninguém vai chegar para ela e falar aprenda deste jeito. E, terceiro, de que, como uma pessoa, eu vou usar nós dois como exemplo, tá, João? Por favor. Era a mesma coisa que você chegasse para mim e falasse, olha, Rogério, esse preceito de Umbanda você tem que aprender desse jeito porque é assim e ponto. E eu não tenho nem o direito de perguntar por quê. Não é? Você entendeu? Então, essa turma do coach, eles, eles são assim, eles são muito impositivos, são, assim, é uma teoria. Eu até vou dar um exemplo que talvez possa ferir a, a, a consciência, o ego. Você não vai falar de terra planista não, né, Rogério? Não, não, não. Pior do que isso, aquela autoajuda. A autoajuda é um processo que a gente chama de quase que como uma droga. Ela funciona por um curto período de tempo, ou seja, a pessoa se vê motivada, blá, 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 mas dali a pouco ela cai de novo, volta naquele estado semidepressivo que ela estava. Por quê? porque a teoria da autoajuda é falar uma série de coisas que todo mundo gosta de ouvir, né, e, obviamente, rechear isso com uma boa dose de, de marketing, de convencimento psicológico, de boas palavras, de coisas do gênero que levam a pessoa a se motivar, ok? Só que essa motivação, o ser humano não consegue manter a auto-motivação sem retorno, ou seja, o reconhecimento ou o agradecimento por muito tempo. O auto-reconhecimento no caso, né? Também, também. Então, o que que acontece? Porque o auto-reconhecimento só é gerado quando há reconhecimento externo. Satisfação de realização, digamos assim. Exatamente. Então, é por isso que eu falo, que as duas coisas estão muito ligadas, né? A auto-ajuda e o coach quântico, pelo seguinte fato. Ambos trabalham apenas, como é que eu vou dizer, encher balão. Pega a bexiga, assopra, ela fica grandona. Mas a hora que você solta o bico, ela... e murcha de novo. Quer dizer, então, no meu entender, são, como é que eu vou dizer, são técnicas ou são aplicações de técnicas psicológicas. Eu não posso nem chamar isso de placebo. Não, nem placebo é. Não posso chamar isso de placebo. Nem é placebo. Então, o que que acontece, João? Eu acho que isso nada mais é do que um ralo, um ralo para tirar dinheiro das pessoas crédulas, né? As pessoas que, infelizmente, não conseguiram chegar num grau de discernimento ou estão num grau de desespero tão grande que não conseguem avaliar e enxergar que isso nada mais é do que pessoas se aproveitando delas. Entendi. Entendi, sim. Então, eu não... Veja, eu até brinquei que a gente ia rir muito nessa conversa, mas essa conversa é uma conversa muito séria. Porque a gente tem que abrir os olhos das pessoas de que é o seguinte, ninguém faz mágica, nenhuma vitória vem de graça, tudo tem que ter uma luta danada, tanto que tem aquela frase muito popular, pô, tem que matar um leão por dia. Literalmente. Tem dias que você tem que matar uns dois, três, né? O que que acontece? Para você se manter motivado, você tem que ter um equilíbrio pessoal difícil de atingir, que seria equilibrar o pessoal, o profissional, o emocional, o seu lazer, o seu descanso, a qualidade do seu descanso, compreende? Então, não adianta a gente se focar, por exemplo, falar, ah, não, vou equilibrar o trabalho com o pessoal. Bom, está faltando um monte de coisa aí, porque o pessoal engloba uma série de coisas, engloba, por exemplo, no meu caso, vamos pegar eu como exemplo, tenho a minha esposa, tenho a minha filha, tenho o meu cachorrinho, eu gosto de, de vez em quando, sair com a minha esposa, sei lá, passear, ir ali, acolá, nem que seja para ver a árvore ali na esquina, mas pelo menos fazer uma coisa diferente, né? E o que essa turma quer fazer é padronizar o ser humano, transformar todo mundo em robozinho, ou seja, voltamos naquela história sua de você falar preciso de um microfone e o celular bombardear você com propaganda, né? Então, isso é o Big Data agindo, é a análise de perfil comportamental ou chamada computação cognitiva, que nada mais é um marketing extremamente agressivo, baseado em estatística de consumo, né? E jogar isso na sua cara o tempo todo, né? Porque assim a pessoa, por saturação, acaba falando, puta que pariu, ah, eu vou comprar isso aqui. Entendi. Porque já viu tanta propaganda daquilo que ela já não aguenta mais. E conventeu de que aquilo é necessário para ela ter. Não, pior do que isso, ela se deu por derrotada, falou, ok, para vocês pararem de me encher o saco eu vou comprar essa porcaria. Ai, meu pai do céu, tem certas coisas que são da nossa rotina que se a gente não colocar em pauta assim, já é rotina, a gente nem percebe e se dá. E o pior de tudo isso, João, é que a gente compra coisas ou faz coisas ou sei lá, a gente é induzido a fazer tanta coisa que depois você para, pensa e fala, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso, meu Deus? Eu não precisava disso ou não queria fazer isso ou isso ou aquilo. Quer dizer, você deixa de ter o livre-arbítrio, você deixa de ter a liberdade na sua vida. Ou seja, não é só mais a mensagem subliminar de ir te induzindo a uma necessidade que você não tem hoje é ganhar pela insistência mesmo. É ganhar, é vencer pelo cansaço, não tem outra palavra. É vencer pelo cansaço, sabe? E outra, respeitar o ser humano no seu espaço pessoal, isso é uma falta de respeito enorme. Então, sabe, eu vou até citar um outro exemplo. Por favor. Eu até estava falando com a minha esposa, até hoje eu estou tentando entender isso direito, mas a história do cancelamento na internet, não é teoria, não sei o que é de cancelamento, que as pessoas cancelam você na internet, sei lá, no Facebook, não sei aonde, mas é que as pessoas param de olhar para você. Ué, pelo que eu sei, todo mundo nesse mundo tem duas coisas certas, que você nasceu de olhos fechados e sem nada, nu. E quando você voltar para a Terra, você vai voltar de olhos fechados e nu. Porque você, ok, vão vestir o seu corpo, mas no final das contas essa veste vai ser... Você e você mesmo. Exatamente. Quer dizer, o que que acontece? Daqui, materialmente falando, não se leva a nada, só se leva às experiências e ensinamentos. Então, veja, se você viveu uma vida vazia, o que que você vai levar para o lado de lá? Um espaço vazio que precisa ser preenchido, então toca voltar de novo. Exatamente. Então, é aquilo que eu falo. O mundo está se tornando um balão de ar, ou seja, tem muito vazio e pouco conteúdo. Sabe? Detestei essa tua colocação por saber que isso é verdade, Rogério. Eu odeio pensar nela, mas é a pura verdade, né? Infelizmente. o que que eu falo para você, João, é, chegou-se num ponto na humanidade que, infelizmente, para a grande maioria das pessoas, o Deus que a gente cultua, digo eu, você, as pessoas que cultuam uma determinada religião, seja ela qual for, foi substituído por um outro Deus chamado dinheiro. Ou seja, o ter suplantou o ser. Ou seja, se você tiver muito, você é o cara. Agora, se você for uma pessoa culta, você é um chato. Dois chatos conversando aqui. Exatamente. Então, veja, essa nossa chatice ainda é uma forma de resistência. Graças a Deus, nós podemos resistir bravamente contra esse mundo louco que vivemos. Mesmo fazendo esses vídeos aqui, a gente está resistindo e se Deus quiser, alguém vai ver isso aqui, vai parar para pensar e falar, nossa, não é que esses dois malucos têm razão? E quem sabe isso influencia alguém a pegar um livro, a ler, mas ler coisas boas, ler coisas úteis. Você quer ver uma coisa muito interessante? Muitas pessoas que vêm pedir indicação para mim de livro, eu começo dando um livro tipo um Banda Sem Medo, volume 1, volume 2. Não, é que eu li o livro de São Cipriano Capa Preta, eu li o livro de Goetia. Meu Deus, eu nem lido com Goetia. A pessoa não quer aprender não quer desenvolver não tem um contato com a espiritualidade ela quer saber de um jeito ela precisa fazer alguma coisa magia alguma magia para ter alguma coisa para conseguir alguma coisa. Então, eu vou até piorar um pouco muita gente na verdade quer entender a magia negra para fazer mal para o próximo o que eu acho muito pior. Também, também, também tem isso. Pessoas que mas pelo menos sabe uma coisa que eu notei? Pessoas que querem fazer amarração acho que de tanto que eu falei elas já não me procuram tanto. Isso é algo graças a Deus para mim muito, muito bom. Mas você pensa que não poxa, eu estou eu sozinho aqui? Estou acompanhado? Não estou? Tem pessoas que cuidam de mim aqui? Vamos estudar e aprender um pouco para ver se eu consigo um contato com esse povo independente da tua religião ou se você quer saber um pouco mais sobre Deus? Vamos saber sobre Deus para tentar aprender. Sabe qual é o grande problema? Tanto da forma que eu João acredito seja para umbandistas principalmente muitas das pessoas que trabalham na Umbanda de uma forma séria começa um processo de educação de cobrança de não estar certo precisa melhorar então o caminho certo é difícil ninguém você eu não me lembro na história de ter ouvido alguma mitologia posso estar falo quanto a essa questão eu nunca ouvi uma mitologia eu nunca ouvi uma história de alguém que fez um pacto com um anjo para se tornar a melhor pessoa eu nunca escutei uma mitologia de alguém que fez um pacto com um orixá e ele vai ser o representante desse orixá na terra melhor ele representar bem esse orixá sempre na história fizemos um pacto com um demônio fizemos um pacto com um espírito negativo para conquistar ou ter alguma coisa que depois quando eu saio daqui eu pago eu me viro ninguém tem que ter consciência do que é este pagar isso aqui é pior do que isso você pode piorar mas isso para mim já é péssimo não mas eu vou piorar um pouco mais e o único cara que veio comprometido para fazer tudo isso ou seja o bem ensinar a gente a ser melhor a nos mostrar o caminho certo etc e tal o que que fizeram pegaram três pregos e pregaram numa cruz aqui nosso mestre aqui no ocidente o que aconteceu com outros mestres em outras você pega Buda por exemplo Buda foi esculachado escorraçado e tudo mais e dos grandes reinos ele morreu de fome porque ninguém o alimentou e agora você vê nós tivemos tanto exemplo nada e nada acontece e uma outra coisa interessante eu já falei isso aqui no canal eu repito aqui no canal eu peço para você deixar like peço para você se inscrever no canal eu peço para você compartilhar os vídeos porque isso ajuda a manter esse trabalho dinheiro eu preciso Rogério precisa agora a grande diferença é da forma que cada um consegue o seu dinheiro eu pelo menos me esforço para conseguir que venha um dinheiro justo para que eu durma tranquilo agora faça e pense será que eu vou sempre eu estou investindo dinheiro em alguma coisa que eu preciso eu estou investindo dinheiro em alguma coisa que eu realmente preciso que vai melhorar minha qualidade de vida ou eu só comprei uma futilidade eu comprei futilidade uma porção de vezes já coisas que eu perei nossa para que todo mundo está apto para isso não tem santo andando para a terra tem pessoas que escutam eu Rogério que como eu e o Rogério muitas das vezes param e pensam pô não precisa vou fazer uma coisa diferente vou pegar ao invés desse dinheiro pegar aqui vamos pegar uns 100 reais em vez de eu chegar e comprar tudo de cerveja ou de alguma outra coisa para me dar um gosto vamos pegar aqui vamos ver se tem um curso online que possa me ajudar a ter uma profissão a mais ou ganhar um conhecimento a mais que possa me gerar renda nesse momento que a gente está vivendo gente esse processo desculpa Rogério eu tropelei vou superar mais um pouquinho esse processo que está saindo a vacina o processo de pandemia hoje está alto os números está muito alto antes de conversar com o Rogério eu vi o jornal 400 pessoas no Rio de Janeiro não tem leitos para ser atendidas porque são todos lotados até que vacine-se todo mundo quanto tempo que vai levar para vacinar sei lá 6 bilhões de pessoas eu estou falando de mundo inteiro fora o tempo que nós vamos levar para ser vacinados aqui no Brasil pelo SUS fora as questões privadas demora muito então durante esse tempo precisa se manter o cuidado tem que se manter em cuidado não acabou ainda pelo amor de Deus nós estamos em dezembro cuidado com essas festas de final de ano não é época de festas atenção desculpa estar falando dessa forma parecendo ser um chato como nós já nos intitulamos aqui mas é como eu já falei algumas vezes em alguns vídeos eu me importo e eu estou vendo que a coisa está desandando Rogério perdão meu irmão por favor pois eu vou reforçar o que você estava dizendo com uma notícia que me chocou hoje de manhã o negacionismo está chegando num ponto isso em Santa Catarina está chegando num ponto em que nós vamos ter uma crise sanitária emergencial em Santa Catarina por quê? porque as pessoas simplesmente estão ignorando a pandemia falando que é isso não existe isso não existe negociar para a rua de qualquer jeito sem máscara sem cuidado sem nada não respeitando coisa nenhuma e tudo mais resultado de ontem para hoje infelizmente estivermos 194 óbitos de ontem para hoje de ontem para hoje gente então o que que acontece nós também temos que ter em mente que não é que a ciência é uma coisa séria que a ciência principalmente a ciência médica é uma coisa que visa o bem estar de todos dos 7.4 que é coisa bilhão de ser humanos que a gente tem aqui então é uma coisa muito séria e se esse povo está dizendo pelo amor de Deus se cuide fique em casa não vá não faça sabe não vai em aglomerações use máscara passe álcool na mão etc gente pelo amor de Deus negar isso é a mesma coisa que se olhar no espelho e falar não sou eu porque veja você vai estar lutando contra 400 anos do desenvolvimento de medicina então não só desculpa Rogério não só não só todo esse processo que está acontecendo de aviso de trabalho médico aqui pelo menos aqui no canal tantas entidades já vieram já falaram já mostraram o que está acontecendo que o que está acontecendo não era para ser dessa forma é por falta de educação nossa é por falta de cuidado nosso não estamos falando daquela pessoa que obrigatoriamente tem que trabalhar para manter sua família mas é por inconsequência vamos utilizar essa palavra que eu acho que ela se enquadra melhor de uma forma mais bonitinha por inconsequência de muitas pessoas além de todo trabalho da equipe de todas as equipes de cientistas que estão trabalhando para que isso se resolva toda espiritualidade trabalhando junto e eu acredito ou melhor eu não acredito que algum irmão espiritual tenha havido aqui falado alguma coisa diferente se cuidem tomem cuidado não me lembro de ter falado de algum ter visto algum irmão espiritual vir aqui e falar olha pode sair que está tudo bem tem mais uma coisa eu vou dizer uma coisa para você se eu estiver errado por favor me corrija João porque eu vou estar citando o belo e maravilhoso Rio de Janeiro mas eu fiquei sabendo que parece que no sábado ou no domingo a polícia entre aspas estourou uma festa numa espécie de uma quadra coberta uma quadra um lugar absolutamente fechado com um baile funk com mil e seiscentas pessoas gente pelo amor lhe deu um cestão com a cabeça sabe um absurdo a própria vida expôs a vida dos policiais expôs a vida das pessoas das famílias das pessoas que estavam lá que depois dessa aglomeração saiu e voltou para casa ou seja é todo um processo de pessoas inconsequentes sim e a troco de o que de dançar funk sei lá nem que seja quatro, cinco, seis, dez horas mas gente pelo amor de Deus você tem o resto da vida para fazer isso agora custa como é que faz João faz acho que oito meses que eu estou enfiado dentro de casa você entendeu eu pouco ponho o focinho para fora de casa e mesmo quando ponho a fuça para fora de casa eu tomo todo cuidado do mundo e mesmo assim é aquela história você anda com o fantasma do covid do seu lado todo o tempo então meu caro está na hora do nosso povo pedir ou melhor clamar e reclamar por uma coisa que é direito nosso que chama-se educação e e e Rogério meu irmão eu não consigo admitir uma ideia negacionista quanto ao coronavírus porque você liga o jornal vai te dar o quantitativo de óbitos ah estamos melhores hoje o quantitativo de óbitos diminuiu e de pessoas se recuperaram o quantitativo de óbitos diminuiu de 150 mil para 100 mil em uma semana 150 mil 100 mil eu não tenho compreensão mensuração desse número de pessoas muito mas João pensa comigo meu Deus do céu eu vou falar unitariamente tá bom mas quanto custa uma vida quanto custa uma vida não saberia te responder então não tem métrica não tem como quantificar uma coisa dessa então aquilo que eu volto a falar pra você eu voltando ao cerne da nossa conversa aqui esse pessoal que coach quântico coach não sei das quantas como é que é autoajuda não sei de que jeito pá 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 gente cuidado até pode ser que tenha pouquíssimas pessoas nesse ramo com reais boas intenções mas eu diria que 99,9% desse povo nada mais quer do que tirar dinheiro de você principalmente por utilizar um termo que somente alguém que teria um doutorado poderia estar utilizando quântico exatamente e mais do que isso mesmo o doutor em física quântica vamos dizer em mecânica quântica se você perguntar pra ele você conhece você sabe física quântica ele vai olhar pra sua cara vai rir e vai falar não não sei por que? porque é um assunto estupidamente complexo vasto difícil sabe eu vou até dar um exemplo que eu vivo brincando com vocês aqui pese um elétron agora pense o seguinte um cientista um físico vai falar bom eu preciso saber quanto esse bendito desse elétron pesa aí ele fica 20 anos pensando como é que ele vai fazer sei lá uma entre aspas uma balança pra pesar esse miserento aí o que que acontece tantos 20 anos depois ele termina a ideia dele publica a ideia dele as pessoas testam veem que aquilo é real mas veja ele dedicou 20 anos da vida dele pra uma única atividade você entendeu então eu vou citar um um outro exemplo muito importante Peter Higgins ele publicou a teoria dele do bóson de Higgins em 1962 e de lá até 2012 ele continuou trabalhando desenvolvendo melhorando a teoria dele até que se pôde criar um experimento gigantesco por sinal que por fim vamos assim revelou pra humanidade o bóson de Higgins que ele havia teorizado 30 anos atrás então é aquilo que eu falo é a perseverança do ser humano é a perseverança em se melhorar sempre em evoluir sempre seja tecnicamente seja espiritualmente seja culturalmente seja socialmente que é muito importante nós estamos esquecendo de preceitos básicos simples como bom dia muito obrigado boa noite passe bem desculpe nós estamos esquecendo desses valores e isso é um perigo enorme sabe então a gente precisa pôr a mão na consciência e parar de viver pelo dinheiro pelo ter e começar a pensar um pouco mais em ser humano sabe é muito fácil pra mim virar pra vocês todos falar eu enfio a cara no meu livro aqui no meu trabalho nas minhas equações eu quero que o mundo se dane não é nem pode ser porque por pior que seja eu sou um dentinho na engrenagem da ciência do mundo e eu tenho a minha responsabilidade todo mundo tem todo mundo tem então é aquilo que eu falo pra todo mundo respeite pra ser respeitado se eu estiver enganado meu bom amigo João me corrija aché meu irmão tá corretíssimo independente de religião independente de etnia independente de identidade política independente de escolha sexual se você é hétero ou homo independente do que seja respeito vem com educação respeito e educação juntos geram uma boa convivência uma boa convivência gera evolução coisa que a gente não está tendo muito ultimamente negar uma coisa não quer dizer que ela não existe meu irmão vamos finalizar por aqui hoje foi uma conversa muito boa hoje meu irmão muito obrigado antes de dar a palavra final pro Rogério aqui no vídeo aqui tem a imagem Rogério Bueno se você precisa de manutenção de servidores Linux e Unix a administração de sistemas podem entrar em contato com ele trabalhos preferencialmente à distância podendo haver uma negociação também caso precise do presencial por favor meu irmão finalizo já o seu parecer final quanto ao assunto de hoje olha eu vou finalizar com uma palavra de um cara que sabia muito 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 mais do que todos nós diga-me com quem andas dir que e quem és nosso velho amigo Jesus Cristo obrigado meu irmão um grande abraço um grande abraço meu irmão por mais Jesus por mais Oxalá por mais o Deus ou a deusa que você cultua na nossa vida presente seguindo o exemplo dele e não simplesmente cultuando de forma vazia meus irmãos muito obrigado por nos acompanharem até aqui não esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho das notificações gostou dessa conversa compartilhe o vídeo ajuda no desenvolvimento do canal e se você gosta daquilo que é feito aqui pode ajudar de forma mais ativa clique no botão seja membro torne um membro do canal ajude a patrocinar para que esse trabalho continue agora aqui embaixo também para doação tem o Pix da Rádio Reforma Interna você pode fazer uma doação pelo Pix mas toda e qualquer doação seja membro ou através do Pix só faça se não for desequilibrar vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa a Rádio Reforma Interna Obrigado.